Eu morro de amor por esse lugar Estou apaixonado, não vou mais embora Hoje o Olímpio é aqui, os jogos vão começar A ilha nasceu pra brilhar Eu morro de amor por esse lugar Estou apaixonado, não vou mais embora Hoje o Olímpio é aqui, os jogos vão começar A ilha nasceu pra brilhar Brilhou o céu, mas o domingo vai amanhecer A cidade está sorrindo, sejam bem-vindos Muito prazer Deuses chegaram pra abençoar Vieram dormir por meus sonhos sonhar Se encantarão com a beleza do lugar E vem o sol a despontar Atrás dos montes, que vai sumindo no horizonte O povo aplaude no entardecer De mais praias no rio no mar As águas são por fazer Vem conhecer A natureza foi Deus quem criou Para a beleza de se encontrar Eu sigo as trilhas do meu coração Sou filho desse chão Pra sempre vou te amar A natureza foi Deus quem criou Para a beleza de se encontrar Eu sigo as trilhas do meu coração Sou filho desse chão Pra sempre vou te amar Meu rio Meu rio Meu rio Em Deus e prosa vamos celebrar Esse cenário espetacular Que coisa linda meu rio Que o mundo inteiro se encontra O ano O ano O tempo traz a liberdade Um sopro de felicidade O carioca O carioca é legal Badeiro, malandro Mas cana sagaz Barceiro, barceiro Mas cana vai acender Barreta atrás, vem aí Meu rio Sai do chão Sai do chão Eu morro de amor Por esse lugar Tô apaixonado Eu vou mais embora Hoje o Olímpa é aqui Os jogos vão começar A ilha nasceu pra brilhar Eu morro de amor Meu presidente Tem filha Forte, maçonado Eu vou mais embora Hoje o Olímpa é aqui Os jogos vão começar A ilha nasceu pra brilhar Brilhou Brilhou o céu Mas o mundo vai amanhecer Que coisa linda A cidade está sorrindo Sejam bem-vindos Muito prazer Os deuses chegaram pra abençoar Que é o Olímpa A sua comunidade Que é meu carão Com a beleza do lugar E vem o sol Eu vou mais embora Eu vou mais embora Atrás dos montes E vai sumindo no horizonte O povo Aplausos A natureza foi Deus quem criou Rara beleza de se encontrar Eu sigo as filhas do meu coração Eu sigo as filhas do meu coração Sou filho desse chão Pra sempre Não vai receber, vai chorar, vem aí, quer esse ouro pra mim Eu vou de amor, por esse lugar, tô apaixonado, não vou mais embora Hoje o Olímpio é aqui, os jogos vão começar A ilha nasceu pra olhar, eu vou de amor, por esse lugar Eu vou de amor, por esse lugar, tô apaixonado, não vou mais embora Hoje o Olímpio é aqui, os jogos vão começar A ilha nasceu pra brilhar A ilha nasceu pra brilhar A ilha nasceu pra brilhar